Se atentem muito aos recortes e se atentem muito, visto vocês, para agregar nas vendas aí das clientes de vocês. Muito também aos detalhes anatômicos, tá? As pences anatômicas que o vestido tem. Porque é isso que vai definir como ele realmente vai vestir no corpo. Não tem vestido às vezes de alfaiataria que a gente olha e não veste? Então depende muito do tecido versus aquele recorte que foi feito. Por exemplo, nesse vestido ele tem recorte anatômico robusto, então ele não tem aquele detalhe de pence, de busto, então ele não sobra no bimbo. E atrás, peraí, e atrás ele desce o recorte anatômico aqui. Quantos vestidos de alfaiataria, às vezes na hora de provar e a cliente provar, ele sobra aqui, ó. Ele às vezes não encaixa, ele não encaixa o bumbum e é real. Então é muito mais pensado esses detalhes de recorte no vestido de alfaiataria. Isso fica a dica para quando vocês forem comprar e levar esse vestido para eles. que tem que ter esse valor agregado para poder vestir bem e realmente cumprir o que promete. Foi prometido um shape de alfaiataria, então aquele visto ali é a cura. Tá? Tchau. 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 Tchau.